vou mostrar pra vocês aqui uma frutinha aqui que tá carregada um pezinho de fruta aqui eu não conhecia muito essa frutinha aqui mas os que conhecem fala que o nome dela é abil é isso genial agora pensa no trenzinho doce olha aqui como é que ela é focar aqui ver se aí ó show aqui ó dentro dela mas tá carregado tem esses carocinho aqui ó mas o frutinha boa em o trenzinho bom gol pezinho amarelo e essa aqui ó o chão como é que tá é isso só que dessa aqui eu não gosto não é isso aqui também não lembro como é o nome desse aqui também aqui não ó e aí e aí e aí e aí tá vida para bexiga deus me livre é mas tá carregado o maritaca tá aqui comendo goiaba sei o que é e aí 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 e aí